Bom galera, bom dia, vou ensinar vocês a instalar o joguinho Naruto, Shippuden e Ultimate Ninja Impact para PC Bom, primeiramente vou entrar no Google e eu recomendo que vocês estejam este programa, Btorrent ou U-Torrent, que dá no mesmo Para baixar o Btorrent ou U-Torrent, vocês digitam o Torrent aqui, vem aqui no primeiro Vai abrir o site, U-Torrent.com Aí vocês cliquem aqui, obtem o Torrent, vai baixar, vai instalar, normal, beleza Tendo o Torrent, vocês vão vir nesse site, de Pirates by APK No primeiro aqui, vocês vão digitar Naruto, Shippuden e Ultimate Ninja Impact PC Eu já tenho digitado aqui, busca, não liguem para essa putaria aqui do lado Bom, baixem esse daqui, o segundo, que tem 1GB e 43, Naruto, Shippuden Vão clicar, vai abrir essa aba, vocês vão vir aqui, get this torrent Iniciar o aplicativo, eu não vou porque eu já tenho Aí vai baixar pelo seu Torrent ou pelo seu Btorrent Bom, feito isso Vocês vão vir aqui Bom, baixou o jogo, tudo certinho Aqui, Naruto Shippuden Vai extrair Eu extrair aqui, mesmo na área de trabalho A pasta do jogo Vai abrir Tem essa pastinha Se você clicar aqui em instalar Vai aparecer esse erro, provavelmente Então, vocês vem aqui, Dataset Docks Instala em este Java Mesmo que você tenha no PC, essa versão é diferente, é para o jogo Instala Java Depois você vem e instala o Sonic Stage E o Shogo Programas simples de instalar Nada complicado Vocês vão conseguir instalar normal Aí vocês vão vir aqui em Naruto e Pudding Clicou duas vezes Vai aparecer Instalando certinho, correto Não tem erro Instalado o jogo Vai estar aqui Na sua área de trabalho Aonde preferir Sei lá Eu vou abrir para demonstrar Abriu Tá vendo? Eu Provavelmente Vai estar nesse idioma Tá vendo? Tudo complicado aqui Aí eu vim no penúltimo E escolho português Pronto Aí temos a opção de vídeo 1X, 2X, 3X 2X vai ficar mais ou menos assim E 3X vai ficar muito grande Tá vendo? Vai ficar muito fora da tela Então eu posso vir aqui 2X e posso aumentar aqui também De acordo com Como eu quiser Bom, feito isso Eu jogo no controle Generic USB Joystick Mas tem como jogar com o teclado também Aí eu configurei o controle Tudo certinho Cada botãozinho Selecionei Dá para vocês fazerem isso Quem tiver o controle Bom, eu vou vir em arquivo Carregar o MD Seleciono o jogo Que vai estar aqui E clico em carregar Aguarda um pouquinho Bom, carregou Agora eu vim aqui E clico em executar Começou Eu vou pegar meu controle E vou dar uma demonstração Para vocês De como o jogo funciona New Game Eu vou em Loid Game Eu já tenho o jogo Então 17 horas e 10 minutos 80% Eu já tenho o salvo Select Bom, aqui tem Ultimate Road Que é onde você passa as fases Aqui já estou na última Na verdade eu já zerei o jogo Como vocês podem ver Tem 3 ou 100% Mas eu já liberei todos os personagens Faltam algumas coisinhas aqui ainda Vou voltar no menu Extra missão Não é mais Para nada, entendeu? Aqui tag missão Missions Caso você queira Jogar com um amigo Aqui no Friend Ou com a máquina No caso Vou fazer uma demonstração Todos os locais liberados Já Pode ver Fazer uma demonstração Com os irmãos Uchi Haitati e Sasuke Podem ver Naruto Senin Aí tem 3 tipos de Sasuke Akatsuki Akatsuki Um 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 Tate deidara Sasuke Hidam Kakuzu Ronan O Pentendo Muito forte Uchi Ramadara O Level Aqui 33 Vou escolher o Pentendo Vou escolher o Pentendo Eu acho ele muito foda Reparem no Level No meio da tela Level 1 Aqui Olha Fica olhando Olha a força Com o Madara 4 Kakunan 5 Madara Uchi Vou escolher o Madara Big Mission Olá Quero 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 Shinra Tensei O especial do Pain Estou jogando no controle Lembrando Lembrando Uma Dara bem forte também Pronto Shinra Tensei É isso aí galera O jogo é bacana Muito legal A história Acompanha a história do desenho certinho E vai até na ponte Onde enfrenta o Sasuke Enfrenta o Danzo E aí acaba o jogo Mas não deixa de ser legal É isso aí galera Tem o jogo aqui É o Pitchons Aí tem Language Setting Eu deixo o texto em inglês e a voz em japonês Eu acho mais bacana É isso aí Não tem muito que A gente fazer Mas é isso aí O jogo é muito legal Eu aconselho bem a jogar Viu Espero que tenham gostado Até a próxima pessoal Muito obrigado Obrigado E aí E aí